Invocação do Mal 2 Chegou aos cinemas O segundo filme da franquia Virou uma franquia do James Wan Virou uma franquia com filmes derivados Do universo expandido do Invocação do Mal O negócio que tá... James Wan verso Ótima, ótima expressão A gente normalmente não faz veredito aqui de filme de terror e tal Com algumas exceções Mas, pô, Invocação do Mal é um negócio que o primeiro surpreendeu Fez um puta sucesso aqui no Brasil O filme é excelente e tava todo mundo ansioso pra continuação Cara, Anabelle, que foi o filme derivado Do primeiro Invocação do Mal Foi uma das maiores bilheterias da história do país Foi um dos maiores sucessos que aconteceram No ano de estreia E Invocação do Mal 2, pelo menos pra mim Tinha uma expectativa muito grande O James Wan é pra mim um dos maiores talentos Dessa nova leva de diretores Ele tem uma assinatura muito característica Ele é um cara que sabe trabalhar o terror E, velho, fiquei satisfeito de novo Com o segundo filme A percepção que eu tive do Invocação do Mal 2 É que foi o primeiro filme Depois que o James Wan conseguiu todo esse reconhecimento E conseguiu uma grana maior pra fazer Claramente você percebe Que o James Wan dispõe de um orçamento maior Ele tenta contar a história do casal Do Ed e da Lorraine Warren Que é a Vera Farmiga e o Patrick Wilson Dá muito tempo pra relação entre os dois E diminui um pouco os sustos Mas eu achei que ele troca quantidade por qualidade Eu achei que as cenas que tem As assombrações foram todas muito bem filmadas Eu gosto muito do jeito como ele passeia a câmera Porque ele parece que tá seguindo a pessoa Os personagens, né? Os personagens, eu achei que ficou muito bom O James Wan, quando ele apareceu Ele fez o primeiro Jogos Mortais e tal Uma das críticas mais bizarras, assim Porque, puta, eu xinguei ele Foi foda, cara Eu não gosto tanto dos Jogos Mortais Mas além dele estabelecer situações legais e tal Ele aprendeu a filmar A movimentar a câmera E se encontrar dentro de um espaço O primeiro Invocação do Mal É muito representativo disso Tipo, o cara escolhe uma casa Essa coisa da casa mal-assombrada É o negócio mais revisitado de filme de terror Mas ele sabe filmar de um jeito Que ele te pega de surpresa Ele entra por uma porta Passa por outro corredor e tal Você nunca sabe direito o que vai acontecer E ele tenta fazer isso de novo agora Nesse segundo Mas eu acho que tem várias diferenças, né? É, eu acho que a estrutura do filme É muito parecida com a do primeiro Tipo, a gente tem a historinha Do tipo, o casal, o Ed e o Lorraine Eles estão um pouco afastados Eles são chamados pra um caso, né? Tipo, acabam tendo que investigar um caso Sobre uma família Só que em Londres, dessa vez Não é nos Estados Unidos Como foi o primeiro E aí o James Wan vai construindo Essa relação da família Que é uma coisa muito forte Nos filmes dele Tipo, ele tenta muito Dar o contexto onde a família Tá inserido Isso aconteceu em sobrenatural Aconteceu no primeiro vocação do mal Tipo, ele fala muito sobre isso E nesse filme Ele fala muito sobre a família E fala muito sobre o casal também Terror é um gênero Onde tem um subtexto muito forte, né? Tipo, você mostra susto Mostra monstros E atrás daquilo existe um significado A inocência Ou a fé e tal O James Wan Eu acho que o subtexto dele É muito explícito Tipo, ele deixa muito claro Quais são os problemas da família Quais são os problemas do casal E ele exemplifica isso De um jeito muito bom Eu acho que os diálogos São muito bem escritos As cenas têm uma sensibilidade Tipo, as cenas de convivência Entre a família Têm uma sensibilidade Muito boa Tem umas coisas legais ali Da família abandonada pelo pai Tem as músicas do Elvis e tal Tipo, ele tenta criar uma empatia Do espectador com a família Mas eu acho que o forte do filme Não é isso não Tem vários terrores assim Que especialmente os terrores Do Ty West Que é outro diretor Eu acho que eles conseguem Te colocar melhor naquela situação E fazer você se identificar melhor Com a personagem No caso do James Wan Eu gosto mais Dessa tentativa dele fazer um filme Que não é só O terror de sobrenatural O terror de possessão É mais um terror de monstros E um terror, sabe De você se animar E você ficar bastante empolgado Pelo terror e pelo susto em si Essa parte da família Das relações que ele constrói Eu acho que é interessante Eu acho que dá uma variada legal Não fica só aquela coisa De cena de susto atrás Cena de susto Mas eu achei que ele demorou Tempo demais Construindo essas relações E ele demorou tempo demais Pra fazer essas duas histórias Se entrelaçarem Pra mim, tranquilamente Esse filme poderia ter Uns 30 minutos a menos Ele se sente muito forçado A te mostrar o casal sempre Porque eles são o núcleo da franquia E eles vão pro episódio do filme O episódio desse filme E essa família em Londres Eu acho que podia ser mais sintetizado Todos os monstros de James Wan Em todos, cara Desde o sobrenatural Até a invocação do mal Até os filmes que ele produz O próprio Annabelle Cara, eles me assustam muito E eles me assustam Pela realidade Que eles estão inseridos Sabe? Tipo, a maquiagem Desses filmes Cara, eu acho Muito surreal Eu acho ponto forte Você percebe que o cara Tem prazer de filmar É Tem um monte de cara aí Que faz o básico Só aquele susto Que as coisas aparecem Muito rápido e tal Não Ele tem a preocupação De estabelecer tudo Te colocar naquele lugar E aí depois Ele vai lá E ele entrega Um negócio catártico mesmo Eu achei muito parecido Primeiro Várias coisas parecidas Com o episódio De Além da Imaginação Tem muita coisa parecida Aquela hora no espelho Tá mais perto Olha no espelho Tá mais perto de novo Literalmente Além da imaginação Achei também parecido Com O Hora de Espanto Poltergeist Uns filmes dos anos 80 Porque você também Tem aquela preocupação De fazer um monstro De stop motion Um negócio que seja mais Cinema e mais fantasioso Babadook foi um filme Um filme de terror Muito falado Tipo Ah tinha a relação Da filha Do pai E tal E o monstro Tinha aquela presença Invocação do mal Pra mim tem muito mais êxito Do que o Babadook Nesse caso Do tipo Não muito mais Babadook é um bom filme Também Mas eu acho que o Invocação do mal Ele consegue te assustar Muito mais Sabe Com situações Que as vezes Parecem banais A cena que acontece Na casa da Lorraine E do Ed Quando a freira Tá lá também E tal Isso já aparece Até no trailer Cara essa cena Pra mim é Tipo Sintetiza Tudo que o James Wan Consegue fazer Em um filme Tipo Tem a relação Dela e da filha Tem o jeito Como ele Escancara o monstro Pra você Tipo ele esconde E de repente Ele coloca o monstro Na sua cara Pra você olhar E ter medo Do que você tá vendo Eu acho que Esse suspense Que ele cria É muito particular Eu acho que Eu fiz essa comparação Com os filmes Nos anos 70 e 80 Porque eu acho que Ele se diverte Sabe E ele quer que você Se divirta também De você acompanhar O monstro Você ter medo E não o susto O susto é muito rápido Já esse medo De você acompanhar O monstro e tal Isso é um negócio Que dá mais tesão Eu estive lá Pra fazer entrevista Com ele E dá pra perceber Que ele é um cara Que é muito empolgado E tipo Os atores também Falam que no set Ele tá sempre empolgado Ele tá sempre Dando ideia Pra fazer coisas diferentes E que ele quer Criar um clima Alegre no set Tipo Não é porque é um filme De terror Que ele quer que as pessoas Fiquem todas mal Tipo Não Vamos deixar a coisa alegre Todo jeito que ele trabalha As cores E os papéis de parede Isso me chama muito a atenção No Veloz e Furioso 7 Por exemplo Toda vez que eles vão Pra um país diferente Pra um cenário diferente A paleta de cor do filme Muda totalmente Muito Muito mesmo E nesse filme Ele faz isso de novo Caracterizando Pelas vestimentas Pelo cenário Tipo Se você vê a parede Onde fica a poltrona lá A parede tá toda lascada Tipo E ela vai piorando Sabe E isso ele consegue Trabalhar muito bem No filme também Então Eu fico satisfeito De ver um filme de terror Que eu sinto medo Ao mesmo tempo Tem uma história legal E eu sinto um monte de susto Assim Sabe É uma experiência cinematográfica Que eu acho muito divertida De ter Agora ao mesmo tempo Que você percebe Que aquilo é muito pessoal Pro cara Ele tá estabelecendo Várias coisas de franquia Tem um monstro novo agora Que pode ter um derivado E aí tipo É tudo história real Tipo Ele pode preparar outros casos Pode Pode fazer vários derivados Contra os monstros Tipo O cara realmente Criou uma máquina Assim É uma máquina Mas ao mesmo tempo Os filmes são São muito particulares O jeito também Que ele cria O clima em volta Da casa E da própria casa A árvore O jeito que ele monta Esse cenário A rua Lembra muito Poltergeist Assim Bastante Até as coisas alagadas O jeito como As pessoas se envolvem Dentro da casa É muito parecido mesmo Eu fiquei esperando a casa cair Na hora né Porque tipo Começa a rachar o teto Mas enfim Não vamos contar O que acontece no filme aqui Assistam Porque a Invocação do Mal 2 É muito legal Diga nos comentários O que você achou Desse filme E não esquece De curtir o nosso vídeo E assinar o canal O que você achou